Sempre desconfiei que o ato de ser negativo perante essa adversidade da vida seria um nível reduzido de demência, aceita pela socinha ainda imperfeita. Porém, estou tendo dificuldade de aceitar o estigma que criaram de mim, de um ser que vive na fantasia e não consegue cair na realidade. Sou muito orgulhoso e tenho capacidade mental somática. O senhor teria alguma solucionática para essa problemática? Olha, o problema é que você está autoconsciente da sua condição. Toque no ar, no estado vibracional, leva as coisas para frente e vamos em frente. A opinião pública e muitas coisas é secundária. O que interessa é a sua vontade. Sua vontade é o maior poder que a gente tem. Uma com 41 anos de idade que pode se considerar intermissivista e já faz tenefes há algum tempo e que teve polio aos 8 meses de idade, só trazendo uma sequela em uma das pernas, com atrofiamento, mas não o impede de andar, pode ser um karma ou ela pode pedir para vir com esse defeito? A verba etógrafa poderia responder, por favor? Olha, cada caso é um caso. Eu vou pegar a frase do professor Waldo. Você é a condição de revolucióloga. Exatamente. E o que você vai fazer? Olha, o que muitas vezes o professor Waldo coloca é que algumas doenças se desenvolvem para que aquela consciência possa estar mais no eixo da ProEx e ela possa chegar até o completismo. Então, se ela conseguir tirar, ou se você conseguir tirar partido do que aconteceu, da doença, já que é uma deficiência que não pega a inteligência, né, professor? Você falou de dois casos aí. Um, que as pessoas são felizes com o deficiente. E é outro, que todo mundo está dando conta. Esse que está dando conta é porque era carne e pescoço. Esse outro que é... Aí não, esse é porque é bom. Esse que você falou, que vem e a família toda melhora, ele às vezes, ele ressomou para isso. Agora, lá no interior, eu fiz um levantamento. Uma boa parte dessas crianças, quando aceitam a família melhora, ele tem uma mini ProEx. Então, o problema é com o filho mais e mais. Teria que fazer mais experiência para ver, fazer mais, entendeu? Fazer o levantamento estatístico da situação, ver como é que é. Mas o que eu cheguei à conclusão é isso. Já é uma boa parte. É evidente, fica bem claro, que aqueles que organizam tudo, que a família melhorou, fica tudo encaminhado, é a pouco que ele desoma. Então, às vezes, aquilo foi de propósito. Você está entendendo? Isso é um dos, vamos dizer, dos sinais que a gente pode levar para fazer essa investigação do processo da oligofrenia. Porque estuda o problema da oligofrenia. Eu estudava dentro do processo da oligofrenia, bem claro. Mas aí envolve outros processos patológicos, mentais, né? Todo tipo de psicopatia. Eu coloquei esse exemplo de que existe, algumas famílias se aglutinam e as outras se desaglutinam, vamos dizer assim. Porque aquele casal que veio aqui, o meu irmão e a minha cunhada, a criança que nasceu, ela tinha uma deficiência, tinha uma formação e tinha uma síndrome. E ela viveu 29 dias, a minha sobrinha. Impressionante, Valdo, como a família toda se uniu em torno disso. Mas agora, só para você dizer o seguinte, depois que ela dessomou, a família continuou melhor? Sim. Então tá. Porque a gente quase... O meu irmão, a minha cunhada engravidou e eles casaram. A gente não conhecia a família dela, eles não nos conheciam. E assim, houve uma integração de todos. O romance do Balzac tem no caso da Vilnia. Você está entendendo? Aquilo também é mais ou menos isso. Professor Valdo, o... Reciclofilia? Como é que é? Poderiam ser casos de reciclofilia? De quê? Reciclofilia. É isso. Não, até um certo ponto, sim. Mas agora, o problema todo não é bem isso. O que a gente quer dizer é que aquilo é para melhorar o grupo. É um processo, um grupo kármico. E aquela pessoa que tinha mais desenvoltura evolutiva, vem dentro de um corpo, às vezes, alterado de propósito. Uma outra coisa séria. Às vezes, essa pessoa vem, não há família, que tem mais de um deficiente físico. Que não é apenas o processo de parco. É um processo genético. Entendeu? Professor Valdo. Porque na etimologia, eu pude rescatar três palavras definindo reciclofilia, né? Que era voltar ou regregir ao círculo de amigos. Então, desde esse, eu achava que poderia ser o processo. Agora, o processo é o grupo kármico. A base de todo esse. É o grupo kármico. Professor Valdo. Sim? Na B. Nesse contexto, você tem algum conhecimento da família nuclear do Serenão da Alemanha, do oligofrênico? Não. Eu só pude encontrar com a tia dele. Agora, você está falando, eu estou recebendo um banho de energia aqui. Tem uns negócios dele. Esses dias, nós estamos mexendo, é hora que, ó. O negócio, mestre, é a turma dele. Eu, para mim, esses que estão trabalhando, esses fisicamente, sob o comando dele, tem alguns que foram parentes dele, da família. Mas eu não conheci. Eu só vi fora do corpo. Ele e a tia dele. Lá, havia gente, mas não era da família. Tinha um homem, por exemplo, que cuidava, às vezes, que vinha ajudar a senhora lá, para cuidar do jardim. Que ela tinha muita flor, igual a minha casa aí. A casa era envolvida com isso. Mas ela tinha um primeiro andar, uma escada grande lá dentro. E ela colocava a flor por todo lado. Parece que o reorganizador gostava de flores. Entende? A criança, então, mostrava satisfação para a tia com o processo das flores. É isso que a gente percebia lá. Agora, são flores daquelas lá. Eu examinei com a minha mulher, na ocasião, os tipos de flores, que eram tudo da Alemanha mesmo. Da época lá, da área lá dele. Sabe? Agora, tinha algumas coisas, por exemplo, uma das flores que havia lá, que eu achava que nem sabia se era de lá ou não, era a glínia e gênera. Tinha essas coisas todas na casa, lá na ocasião. Mas tinha umas que eram da área mesmo. Sabe? O processo mesmo da Alemanha. Agora, o que eu vejo é o seguinte, ele era muito consciente da coisa, mas na questão de usar o corpo, a tia gostava demais dele. Então, eu acho que a energia dele é que arranjava aquilo. Pelo seguinte, eu vou contar para você. De todas as coisas que eu já tive à distância, o problema à distância, seja por clarividência viajouro, por projeção, qualquer coisa, com esse reorganizador era o negócio mais forte. Nem o Kilim, que era lá da China, não era assim. O Kilim era todo simbólico, tinha aquela coisa, o processo do olho dele era uma coisa impressionante. Agora, o reorganizador era outra coisa. Era um negócio assim por atacado. É o tsunami, em matéria de energia, que era o negócio era violento. Agora, do ponto de vista agrupocármico, ou holocármico, melhor dizendo, o que faz uma pessoa como a tia dele ter a oportunidade de cuidar... A gente não sabe, mas tudo indica que é coisa que ficou muito, sabe, dentro do processo. Alguma coisa da família, eu não sei o quê. Uma outra coisa, eu penso que uma parte da família dele morreu na guerra, aqueles mais antigos, sabe, foi uma opção de coisa lá, por causa do processo da guerra. Na Alemanha tinha muito disso, as famílias desmembradas, mutiladas com os membros, tinha muito disso. Porque a minha curiosidade é porque o serenão, normalmente não, ele tem como papel ajudar a todo mundo. E nesse caso, ele teve que receber obrigatoriamente, intrafisicamente, uma ajuda... Não, inevitavelmente. Agora, veja, ele deve ter ajudado essa tia e muitas vidas. Claro, por atacado. De uma maneira absurda. Aqui tudo foi tratado, ele acertou tudo. Agora, lá era impressionante, porque a casa não era grande coisa, mas era muito bem arrumada. Era tipo alemão mesmo, que eles cuidam muito de casa, né? Mas esse primeiro andar, aonde ele ficava numa sala comprida, sabe, ele ficava lá no fundo. Tinha flor tudo controlado, vaso de flor. O ambiente era agradabilíssimo. Outra coisa, as janelas eram abertas para entrar o ar, sabe? E tinha janela também que tinha vidro. Então, tinha sempre luz em todo o processo dele. Entende? Agora, outra coisa, ele ficava em cima de um estrado, mas era diferente, por exemplo, do menino que eu cuidei lá, do tio Vital. Ele ficava em cima de uma espécie de etagé. Você sabe o que é etagé? Ficava em cima de um etagé grandão, desse tipo alemão, e ele ficava lá em cima, dentro de um estrado lá. Às vezes, ele ficava sozinho. Eu fui lá algumas vezes e ele estava sozinho. Entende? Agora, outra coisa séria. Às vezes, tinha muita consciexia estafísica lá no ambiente. Tudo de alto nível. Agora, outra coisa. Você chegou a estudar, por acaso, os efeitos sobre essa mulher, do fato de ela ter vivido tão próximo ao serão? Não, eu só vi que ela cantava de vez em quando. Ela sentia bem com a vida. Tratava demais das plantas. Isso aí é que era a característica básica dela. Entende? Cuidava da comida, da casa, das plantas. E ele, o tempo todo lá, olhando como é que era. Agora, tinha um ou dois que às vezes chegavam lá para ajudar. Tinha um que ajudava na questão de jardinagem, as plantas, os vasos, colocava água nos vasos. Eu vi isso lá muitas vezes. Agora, o ambiente era agradável. Entendeu? Isso é que é impressionante. O que ele fazia com isso. A mente era muito agradável. Parecia que você estava no Eterno, a primavera lá. E nem sempre era assim. Hein? Ah, o que tem? Já falou, né? Não, já falei. Agora, o que eu senti aqui hoje é que o povo dele está por aí. E alguns desses que aparecem, que é da turma do reorganizador, é povo da Alemanha. Entende? Porque eu já tive contato com alguns deles.